MÚSICA 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 Mas vai nisto todo o meu coração. Maestro, s'il vous plaît. Alô, femme rentière. Alô, femme rentière. Tu me ensinas a fazer onda. Eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a fazer onda. Eu te ensino a namorar. E com os artistas norte-americanos. I'm so glad to be here in this gorgeous town. I am gonna sing to you, Boogie Woogie. Alô, femme rentière. Tu me ensinas a fazer onda. Eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a fazer onda. Eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a fazer onda. Eu te ensino a namorar. Itália, pátria das canilhas, dos beques, das istinhanes e dos dílis. Também nos fala, sim, pela voz dos cantores que nos visitam. Agora, vado a cantar, pela distinta plateia de questa città meravigliosa, L'Aria, la donna rentière, della opera brasiliana Il Cangacero. Maestro, prego. Alô, femme rentière, la donna rentière. Tu me ensinas a fazer onda. Eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a fazer renda. Eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a fazer renda. Eu te ensino a namorar. E agora silêncio, que se vai cantar fada. Alô, femme rentière, la donna rentière. Alô, femme rentière, alô, femme rentière. Tu me ensinas a fazer renda. Eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a fazer renda. Eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a fazer renda. Eu te ensino a namorar. Eu te ensino a namorar. E com o samba mais curioso, que é o samba de breque. Mulher renteira vai-se embora. Olé! Meu Deus do céu, que coisa louca. Mulher é render. Eu dou óioi nessa bocavela a ela se estou. Olé. Vou viene pra cá que eu vou pra lá. Mulher renda! Tic, 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 vá. Tu me ensinas a fazer renda, meu bem. Eu te ensino a namorar. O quê que tem? Tu me ensinas a fazer renda, meu bem. Eu te ensino a namorar. Tchau, tchau.